A mineração impacta porque ela devasta, né? Então tudo aquilo que tu vê, tudo aquilo que tu gosta, que tu preserva, ela ameaça. Ela te ameaça no sentido financeiro, porque ela te movimenta aquilo que tu produz pode não valer mais ou pode ter que produzir em outro lugar que tu não tenha o mesmo retorno. Assim como ela destrói o meio ambiente e destrói todo um projeto de vida de alguém que está há anos ali ou de alguém que, como eu, chegou agora aqui e não quer ver isso tudo ser destruído, sabe? Tu olhar no horizonte e ver que tudo aquilo ali que tu está vendo está à mercê de uma devastação assim, que vai deixar por terra e que eles vão embora e aquele impacto todo de quem vai ficar ali não tem respaldo nenhum. Tu fica perdido no meio da poeira e eles vão embora com todo o lucro, né? E a mineradora é uma coisa que afeta muito o ambiente. A gente aqui, a gente trabalha com sustentabilidade, a gente procura manter o máximo que a gente pode. E eu sou capaz de tomar a água em qualquer sangra dentro da minha propriedade, porque ela é saudável, ela é potável, entendeu? E esse é o nosso trabalho aqui, a gente está aqui para preservar e é muito ligado ao campo, entendeu? Eu sou o Luciano Jardim, sou morador aqui do Taquarimbó, 2º Distrito de Lavras do Sul, próximo a Três Estradas, que é uma região onde está querendo ser implantado um projeto minerário. Aquela região ali que nós chamamos agora de ecossistema Taquarimbó, que envolve o rio Taquarimbó e o arroio Taquarimbózinho, ela é uma região altamente diversa, porque ela reúne dois aspectos relacionados à geodiversidade, que é o Planalto da Campanha e a Serra do Sudeste. Então, nós temos espécies que ocorrem ali, tanto num e tanto noutra área geológica, e há dois anos atrás nós definimos que, na verdade, nós sugerimos que essa região do ecossistema Taquarimbó fosse incluída como área prioritária para a conservação, em função da geodiversidade e da diversidade de espécies vegetais, né, que fazem parte dessa paisagem, dessa natureza toda. Tu vai no pessoal do meio ambiente, coisa, não, 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 isso aí já era para FEPAM olhar, tudo isso aqui é natureza, tudo que a gente preserva aqui, tudo é campo nativo, deu, aqui não. O Pampa e os campos de Chulino, de modo geral, né, eles representaram a primeira fonte econômica dessa região e que perdurou até muito pouco tempo atrás. E às vezes a gente esquece disso, né, se a nossa economia, as bases da nossa economia foram alicerçadas em cima de uma riqueza produzida pela existência dos campos. Campos que hoje estão reduzidos no Rio Grande do Sul a menos de 26% da sua área original. As pessoas não têm a consciência de que, mais que a floresta, isso nós debatimos muito, a grama, a relva, né, o campo em si tem mais oxigenação do que uma floresta, ele nos oferece esse ar puro. E, assim, um metro mais ou menos desse campo aqui tem 50 espécies de gramíneas, né. Então a gente vai aprofundando isso e vendo assim, a gente pisa num tesouro e não sabe. A gente não tem consequência, realmente, de que a gente vive, né, num solo, num chão privilegiado. Nós temos mais de 3 mil espécies que fazem parte do bioma dos campos de Chulino, né, vegetais. Dessas só de gramíneas são 450 espécies, leguminosas são 200 espécies. Só aí temos 650 espécies, cada uma com ecótipos adaptados às condições mais diferentes. Então, é uma região onde nós temos espécies vegetais que ocorrem nas duas localizações, Serra Sudeste e com a outra campanha. Temos espécies endêmitas. Digamos que o nosso levantamento boclânico naquela região, que é um dos 712 espécies diferentes, né, o que nós temos ali. Nós estamos, nós estamos numa região aqui no Segunda Lavas, nos campos mais que ele está, né. Em diversidade de gramíneas, leguminosas, que é o produtivo. E isso é bastante preocupante, porque afinal a gente tem, como o Edgar falou, nós temos espécies forrageiras de alto valor, né, e nós não temos estudo sobre elas. Então, nós temos muitas gramíneas, muitos leguminosas, nós temos muitas compostas, muitas plantas que têm um valor e esse valor não é agregado. Então, quando a mineração, ela vem, ela acaba destruindo, né, e fazendo com que esse benefício ambiental seja, se torne invisível. Eu tenho fotos do que a gente fazia ali, nós colocava no Vila, na entrada da primavera, nós botávamos as perneiras para ali, e na época de entório, nós tirávamos as pampeanas dali com quase 300 quilos de média. em Torágua dava 90% de preneiras, né, isso aí nos anos 80, 90, a gente fez, está tudo fotografado, tudo acompanhado, numa costa de rio, um lugar maravilhoso, que tem uma lagoa encantada ali, né. A gente pega a costa do rio que eu pego lá em cima. Então, essas costas aí, qual é as babozinhas, são leguminosas que não tem em outros lugares por aí, tem tudo nas costas de rio aqui. E é isso que nós temos que aprender a tirar melhor proveito. Isso significa o quê? Que, na verdade, ao invés de estar buscando soluções diferentes e que nem sempre estão de acordo com a cultura do território, nós temos que desenvolver melhor aquilo que a natureza está nos oferecendo. E se nós considerarmos, por exemplo, que na ovino-cultura e na caprino-cultura existe uma prática necessária no ensino de gerações? Pouco mais friso que vier, isso aqui é uma lampina, e ela é por micras. É a micronagem da lampina. Então, esse carneiro aqui é um carneiro mirino. E aí O que é isso? Eu posso dizer que isso aqui tem quatro gerações já, porque é da bisavó da minha esposa, do vô, do pai, e agora é ela que está por aqui. A gente é daqui, é o nosso chão. Eu gosto disso aqui, gosto da lida do campo, eu gosto de cuidar dos bichos, é cachorro, é passarinho, eu me preocupo com tudo. Nós somos família daqui mesmo, um dos meus avôs morava ali, naquela tapera que tem ali em cima ali, e o outro morava lá embaixo, lá onde tem uma casa lá. Era um de cada lado, eram os dois irmãos. Então, a gente levanta, toma um mate e sai para a lida do campo. Recorrer, lidar com gado, banhar. O serviço, a manutenção de arame, todo o serviço é feito na propriedade. E a gente trabalha em família, é eu, minha esposa e os dois filhos. O meu filho agora é o domador. Antes, quem domava aqui era um rapaz que trabalhava aqui, que nasceu aqui. Agora é o meu filho que doma aqui. Aí esquilo, meu filho já aprendeu a esquilar. Eu me adaptei à distância, me adaptei à minha família toda da cidade e hoje eu vivo 24 horas aqui. Eu vou uma vez na semana na cidade e me adaptei aqui. Hoje a gente tem o Francisco e a mesma trajetória de vida que a gente pensa para ele. Em preservar, em cuidar, em trabalhar para assegurar o futuro dele e para que ele, para passar tudo isso que a gente sabe para ele. Toda essa parte, tanto de serviço quanto de meio ambiente, de natureza, de cuidado com bicho. Não só com o bicho que a gente lida, que é a vaca, ovelha, o cavalo, mas em si com todos os bichos que tem, tudo que é bichinho que a gente vê no corpo. Fiquei impressionado com a quantidade de água, de vertentes que tem na Serra da Fidência. Puxa, isso é uma riqueza que para mim vale muito mais que qualquer minério, né? Porque a água hoje em dia começa a ser um bem escasso, água pura e boa. A caciba da água do patrão, Santa Maria fez uma análise da universidade, é quase mineral. É a melhor água de todos que fizeram o teste aqui. É uma água límpida. O gosto dela é um gosto diferenciado. E a água vai ser totalmente poluída por todos esses... Por a química que será usada dentro desse projeto, né? Então a água que é a coisa mais importante, que as guerras vão se dar por a água, né? Vão se dar por a água. A água, assim, que é um tesouro, ela vai ser completamente, assim, maculada, né? Ela vai ser poluída, ela vai ser... Vão tirar esse bem nosso, né? Nós temos água... Nós mesmos usemos água de cacimba, que coisa. O senhor acha que vai ter condições de tomar água dessa cacimba? Consumo humano? Eu posso até estar raro, a gente é leigo nessas coisas, mas eu acredito que não vai ter condições de beber essa água, né? Nem para o consumo humano e nem para o consumo dos animais, né? Agora, eles dizem que não vai afetar em nada. Eu, sinceramente, não acredito. Pela taxa de lucro que essas empresas querem ter, para manter, inclusive, preservado os mananciais de água das regiões onde se instala, necessitaria de um investimento bem alto. Bem alto. Que, muitas vezes, no Brasil, e por vários casos que a gente... Essas empresas não estariam interessadas em fazer esse investimento. Sim, aqui a gente tem, como é que eu vou te dizer? As nascentes aqui, tudo vai desaguar, vai juntando nascentes de campo em campo e vai desaguar em algum riozinho que vai ir para alguma cidade. É uma água que vem, que vai para o rio, né? E o rio vão alimentando as cidades, e as cidades cada vez vão mais, assim, vão recolhendo, assim, também produzindo doenças, né? Através dessa água envenenada aqui. Eles vão envenenar a água, no fim, né? Esse é o resultado. Vai ser o enveneno, envenenar a água, degradar o solo, terminar com os tesouros todos que nós juntamos aqui, que a gente agasalhou e cuidou. Vai ser, assim, uma calamidade. Não tem a mínima condição de compartilhar pecuária com mineração, né? Até porque só que eles dizem na nossa reunião que não... que esse fosfato não é... como é que eu vou te dizer? Que não é um produto pesado, mas já teve informação que é. Que vai poluir o ar, vai poluir as águas. Eles dizem que não, né? Mas é difícil acreditar que não vai poluir. Ela impacta em tudo. No meu caso aqui, eles querem fazer uma barragem de rejeito nos fundos da propriedade, o qual quase que, bem dizer, inviabiliza nossa permanência aqui. Então, a gente é contrário não só por isso, porque eu seria diretamente afetado, mas também porque esta região, ela tem um histórico de preservação. Eu não sou o único a preservar aqui. Os meus vizinhos também o fazem. E ela impacta de várias maneiras. Inclusive, sem saber o que vai acontecer com a gente, porque a gente vive uma incerteza aqui. Tu não tem aquilo de arrumar uma cerca, se tu faz assim, vou arrumar uma cerca, vou arrumar um telhado de um galpão. E se tu tiver que sair? Porque ela não, ela quer te pagar, ela quer te correr e quer pagar. Tu não sai com o mínimo, aquele investimento que tu fez, tu perde. Entendeu? Sem falar naquele temor de tu sair daqui, porque a minha família está aqui há 200 anos, né? Eu sou a quinta geração que eu sei da minha família. E de uma hora pra outra, tu tem que sair do ambiente onde tu te criou, que tu viveu, que tu aprendeu, pra dar lugar a um projeto minerário que é totalmente ao contrário daquilo que tu faz. Mas porque de início foi bastante difícil. A gente teve problema até, a gente teve que ir pra tratamento, porque foi uma coisa bem forte, psicólogo e foi uma coisa bem... E essa fazenda aqui é uma fazenda bastante antiga. Então tu fica sem chão, porque tu não sabe o que vai acontecer. Meus vizinhos aqui, todo mundo aqui nasceu, se criou aqui fora. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai ir? E aquela coisa da mineradora, eu sempre falo, eu amanheço e anoiteço. Se eu saio pro campo, ando no campo, tudo tá trabalhando, mas já começo a olhar aquilo lá, acho que vai, isso aqui vai sumir. As pessoas veem. Elas vêm assim, muito espertamente, oferecendo empregos, né? Oferecendo aquele dinheiro fácil, e a gente fica apavorada que as pessoas não possam sentir que vai se modificar toda a paisagem, a vida em si, o habitat em si, porque vem as pessoas que vão vir como operárias, né? Também o campo que vai ser, assim, completamente modificado pelos, vamos dizer, por essas barragens de aferros, né? Por tudo isso, por essa degradação assustadora, né? Esses trabalhadores que vão vir atuar na região, principalmente na fase de instalação, que só no, digamos, no 3 estradas seriam 700 trabalhadores, em dois anos. Sim. Eles prometem que a maioria vai ser local, mas para muitas coisas não, sobretudo porque a mineração hoje, ela é muito robotizada. Muito, e precisa de uma mão de obra técnica especializadíssima para lidar em vários equipamentos. Já viu tirar em minério a mão de obra braçal? É tudo mão de obra qualificada, e o pessoal daqui não tem capacitação para isso. Então, quer dizer, o pessoal daqui sabe fazer isso aqui, o esquilar, fazer a dinâmica, né? O demais não, não, não. É pura ilusão, a mesma ilusão que nos venderam quando plantaram a palhação. Sempre gostei de Lavras. Agora, quando eu chego em Lavras, me dá uma tristeza, sabe? Que tu não teve apoio da cidade onde tu produz. Tu produz aqui, tu é do segundo de Lavras. Tu pertence a Lavras. E a gente não teve voz em Lavras. O Luciano, pá, foi o inimigo número um. O pessoal, os moradores de Lavras, são coniventes com o projeto. Eles querem o projeto. Porque a mineradora fez um trabalho de convencimento neles, até, por sinal, muito bem feito. Porque eles esqueceram de tudo, eles só enxergam cifras. E lá, como eles sabem que eu sou contrário, eu passei a não ser benquisto na cidade. Porque sou contrário, porque eles acham que eu sou contra, que eu não quero que Lavras se desenvolva. Eu quero que Lavras se desenvolva e, aliás, trabalho para que Lavras se desenvolva, só que sem a degradação. E a gente não tem quem apoia. Fomos no sindicato rural de Lavras, ali não nos ouviram. O Luciano tentou, tentamos. Que jeito a gente aqui lutar com uma mineradora? É um poder, né? Então, a gente fica... Tu não tem para quem gritar. Tu não tem a quem te agarrar. Pedir aquele socorro, sabe? A gente, às vezes, eu estou sentada, tomando mate aqui, olhando a bipombu, conversando e pensando. Converso com Deus. Cheguei, Deus é só? Em quem a gente vai se agarrar? O socorro, de onde vem? Tem gente lutando, sei que tem. Pessoal do Camacuã, do Luciano, todo mundo está lutando, todo mundo reza, todo mundo tem fé. Mas a gente tem tudo isso, mas vai lutar como? Quando subimos da ameaça, da ameaça do capital, com a mineração, que veio assim, e trazia dentro de si essa degradação de toda essa composição de vida que a gente tinha aqui, isso nos deixou completamente abalados. E fica aquela gana, sabe? A vontade de pegar e sair gritando aos quatro dentes, pegar nesses lugares que teve desastre, sabe? Pegar aquelas pessoas, acolher e me ajudarem a gritar para o mundo todo. O que é isso que está acontecendo? E que a grandeza que existe, que a gente vive aqui, a gente olha, vocês olhem assim, e o infinito, assim, ele nos acompanha toda dentro, em cima desse serro, né? Essa grandeza povoa o coração do homem, que ele seja menos mesquinho, menos estreito, né? Menos vazio, menos cego para tudo que existe dentro dele e ao redor dele. E eu aprendi, assim, a valorizar e a me alimentar dessa paisagem verde, de infinitos, e essa paisagem tão certa que a gente precisa preservar em nome de todos os que nasceram aqui e nasceram no Rio Grande do Sul e se veem ameaçados da identidade deles, né? Porque a paisagem é o próprio homem aqui, o homem é a paisagem, ele se veste e se alimenta dela. A paisagem é a paisagem, ele se veste e se alimenta dela. A paisagem é a paisagem, ele se veste e se alimenta dela. A paisagem é a paisagem, ele se veste e se alimenta dela. Amém.